O livro fala bastante dos trabalhos sem qualificação que tive que fazer. Fritz Müllmann escreveu um livro sobre a propriedade rural que herdou do pai. É muito bom ser agricultor, embora seja um trabalho duro e as horas sejam longas. Você pode desfrutar da paisagem, você tem que ter jeito com animais. A maioria dos agricultores daqui conhece muito bem cada um dos seus animais e lhes dão um nome. Às vezes, sobreviver com pouca renda era um verdadeiro desafio para Fritz e sua família, especialmente em um lugar como Kschstad, onde os ricos ficam geralmente ostentando sua riqueza e as lojas estão cheias de artigos de luxo fora do alcance de um humilde agricultor. A maioria dos agricultores não ganha muito. Por isso, ficamos contentes em poder complementar nossa renda com trabalhos extras. Fritz gosta de trabalhar com os teleskis, mas não costuma prestar atenção às pessoas ricas e famosas que cruzam seu caminho. Sempre tem gente famosa aqui e ali. Mas eu não sou muito bom em distingui-las e nós tratamos todos da mesma maneira. Tanto faz a pessoa ser rica, famosa ou não. Eu procuro fazer o melhor para todos. Fritz mostra como ele fazia para preparar as pistas de ski manualmente. No início, nós usávamos nossos eskis para suavizar as encostas ou usávamos rolos e outras ferramentas. Hoje é preciso usar grandes tratores especiais para alcançar a qualidade necessária. Nos dias de hoje, há menos ofertas de trabalho ocasional nas pistas de ski e os agricultores precisam aprender outros ofícios para complementar sua renda. Hoje em dia, os rapazes fazem aprendizados e praticam outras profissões, além de alimentar um gado. Ainda há vagas para instrutores de ski e alguns agricultores ainda trabalham nos teleféricos, mas cada vez menos fazem isso. Os tempos estão mudando e talvez estejam ameaçando a imagem de paraíso alpestre de Estado. Eu acho que é o paraíso quando se trata de paisagem. Mas eu acho que o ritmo de construção aqui na região precisa diminuir. Caso contrário, sua imagem de paraíso vai acabar sofrendo. Estou ajudando.